Oi, gente. Oi, Rafa. Tudo bem? Tudo. Meu irmão tá batendo contra o André. Cai pro Void. Cadê vocês? Eu tô aqui. Oi, Rafa. Você não vai me matar, não, né? Não. Duvido se eu me atirar. Quê? Deixa eu tentar. Ai. Acertei um tirinho. Quem eu parei no tempo? O Rafa. Olha o Rafa lá em cima. Oi, Rafa. Tudo bem? Quantos anos que você tem? Vai acontecer uma coisa muito estranha. Cuidado, Rafa. Eu acho que vai chover meteoro. Corre, Rafa. Vai chover meteoro, Rafa. Ai, tô indo na minha base. Vai começar a chover meteoro em 5... 3... 4... 3... 2... Tá chovendo meteoro. Rafa, fica na tua base. Eu tô... Tá chovendo meteoro. Espera. Eu já chego encarando uma chuva de meteoro. Isso mesmo. Não acredito. Rafa, quando eu escutei o Dudu falando de chuva, eu pensei que os fofinhos estavam fazendo uma chuva de like. Você pediu pra eles fazerem uma chuva de like? Eu acho que não. Só que eu vou pedir agora. Gente, faz uma chuva de like. Quero ver essa chuva de like, hein? Oi, Rafa. Tudo bem? Você tá na minha base? Eu tô voando. Eu tenho uma look block e eu não tenho medo de usar ela. Olha o que eu tenho na minha mão, Rafa. Olha a minha arma. Olha que legal. Olha a minha arma. Olha. Você me jogou no Void. Essa arma é muito legal. Ué, você me jogou no Void e eu voltei com a minha arma. Eu não perdi ela. Você não morre. Eu sou... Eu sou a Family Friend. Ai, para a doer do lado. Eu tô Family Friend. Para, Dudu. Dudu, por que eu tô rápido? Eu vou pegar um coelhinho. Eu vou pegar o Dudu. Dudu. Ou não, eu vou pegar o Dudu. Vem aqui, Dudu. Eu sou um coelhinho. Tô rápido. Oi, André. Tudo bem? Que? Olha o que o Dudu fez, Rafa. Gente, olha, gente. Ai, Dudu. Para. Ai, Dudu. Então vem, Dudu. Então vem, Dudu. Ai, você não me matou, né? Beleza. Ai, Rafa. Vai pro Void, você também. Ai. Rafa, eu tenho... Vai pro Void, né? Ai. Que? Eu nasci caindo no Void de novo. Vai pro Void, André. Não. Sai. Sai, Dudu. Vai pro Void, André. O Rafa enquanto só tá voando a nuvem dele. É verdade. Pera, Dudu. Aquela Glitch Box que custa Robux não é a mesma que tem aqui no meio? Eu acho que é. É. Por que que as pessoas vão pagar 200 Robux por ela lá na base? É. Quem quiser pagar, paga, né? É. Yeah. Rafa. Que? Você vai ficar voando aí, filho? Vem pra batalha aqui com a gente. Ah, sim. Eu desviei do tio Dudu. É que eu sou o dono do jogo. Ah, agora eu entendi. Ô, dono do jogo, eu sou um coelhinho super rápido. Ô, Dudu, eu tô aqui em cima. Onde? Cadê o Rafa? Cadê o Rafa, galera? Cadê? Pera, eu chamei um avião que joga bombas. Aham, legal, né? Vai tacar em mim aqui. Meu, que loucura. Que, Rafa? Vai tacar em mim aqui. Que isso? Desapareceu. Gente, gente, vamos contar a piada. Apareceu. Ai, meu Deus do céu, sério isso, Dudu. Aí, vem aqui, Rafa, vem. Desapareceu. Gente, vamos contar a piada. Sabe por que eu não pego fogo? Por quê? Porque eu sou cinza. Aí, morri pra eu pegar uma arma nova. Quê? Você pegou uma arma nova, Rafa. Eu vou pegar. Vou pegar uma arma nova. Ô, não. Eu tô com medo da nova arma do Rafa. Eu tô... Quê? Meu, eu tô de boa aqui parado, fio. Oi, Dudu. Oi, Rafa. Eu tô tranquilo aqui parado. Não, não, não. Não, não. Não, não. É hit kill. É hit kill. Corre, Dudu. Corre, Dudu. Rafa pegou a arma hit kill. Deu ruim. Deu ruim. Proteção. Pronto. Aqui ele não acerta, fio. Ah, eu também vou entrar. Ah, ah, ah. É melhor vocês correrem. Ah, eu morri. Matei ele. Agora só tem o Dudu na batalha eu também. Ah, eu consegui jogar o Rafa. Falou mesmo. Só tem vocês na batalha. Ah, não. Eu vou entrar nessa batalha. Vocês vão ver só. Ai, quem vai morrer. Rita, eu preciso paralisar o tempo. Eu vou paralisar o tempo. Paralisei. Ae, aqui eu tô seguro. Aqui eu tenho escudo. Olha o meu escudo, Rafa. Toma. 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 Ai, que poder isso, meu. Gente, eu tenho um camelo. Rafinha, olha meu camelo. Uou. Isso não é meu camelo. Uou. Nossa, meu camelo. Sai, Rafa. Oi, Dudu. Oi, Dudu. Ai, Rafa. Ai, Rafa. Rafa. Isso é hit kill. Para. 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 O meu foguete também é hit kill. Foguete também é hit kill. Eu tenho o poder do hit kill também. Rafa, nós dois temos o poder do hit kill. Vamos atacar o Dudu e o André? Não. Eu não sei. Dudu. Vamos juntar, Dudu. A gente vai acabar com eles. Vamos, Dudu. Eles estão nas bases deles, Rafa. Vamos esperar eles saírem. Não, Rafa. Não me ataca. Vamos atacar eles. Cadê eles? Ali, ó. Olha o André saindo aqui. Vem, Rafa. Cadê o Dudu? Para de voar, Dudu. Quem é o segundo de você? Para de voar, Dudu. Devoei. Ah, é, Dudu? Toma. Gente. Ah, é, Dudu? Surprise. Para, Dudu. Surprise. Toma, Dudu. Então eu vou comer o super tubarão contra você. Tá. Ai. Ai. Não, Rafa. Ele me desceu. Agora eu vou rir do Rafa. Agora eu vou rir do Rafa muito mais forte. Olha o que o André tem. Rafa, é recomendado não sair da sua base, tá? Tá, obrigado. E quem está perdendo esse negócio vermelho? Olha aí. Já peguei. Ai, ai. Recomendado eu ficar aqui quietinho no meu canto aqui. É. Ai. Pega a super look block lá no meio, Rafa. Pega. A super look block de Robux está de graça? Pega, Rafa. É. 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 Peguei. O Rafa conseguiu a super look block de Robux, só que não pagou nada. André, você está pequenininho. Eu estava pequeno até você me matar, né? Eu te vi. Eu te vi. Você não escapou. Oi, Dudu. Tudo bem? Gente. Não. Tom. Tom. O Rafa me bugou. O Rafa me bugou. Depois me jogando. Tom. Meu amigo. Que poderzinho legal. Rafa, controla seus poderes, Rafa. Eu sou teu papai. Eu quero tirar a plate com o Rafa. Vamos tirar a plate, Rafa. O bichinho dele não deixa. Não deixa mesmo. Ih, não deixa mesmo. Ah, não, o Rafa tá com a mega bolhona. Eu peguei uma arma. Quem tacou uma baleia? Galera, eu peguei uma arma com essa arma. Ela é telepiada. Gente! Sai fora. Gente! O que, Rafa? Gente! O que foi? Aê! O Rafa, misteriosamente, agora, tem outros poderes. Eu tenho a me ligar. Eu tenho o poder do pulinho. Tói. Ai. Tói. O Rafa nunca vai me acertar. Essa arma é de buraco negra. O quê? A arma do buraco negro? É, você é de... Deixa eu te matar. Vai aparecer um tornado. Quero ver. Olha isso. Vai aparecer um buraco negro? O que tem que ser todo mundo que tá por perto? Daí mata todo mundo junto. É muito forte. Entendeu? Que maluco esse poder. Eu fiquei com medo. O que foi? Olha o que eu tenho na minha mão. O que que você tem? Olha só. O que que tem na sua mão? É, vamos jogar tênis. Vamos jogar tênis, André. Vem, André. Vem, André. Ai, André. Rafa, essa espada não. Agora eu pego aí. Não, Rafa. Gente, todo mundo vai para as suas bases. Todo mundo corre. Corre, gente. Todo mundo sai desse mundo, porque o Rafa ficou muito poderoso. Corre. Essa espada tinha poder. Aperta aqui, Rafa. Rafa não vai conseguir me acertar um tiro. Pô, pô. Pô. Oi, Rafa. Tudo bem? O que é legal? O que? Toma, papai. Ai, ai, ai. Eu morri. Acabou. Você acertou eu e o Rafa. Eu fui aceitar o pai. Você tá muito poderoso, Dudu. Quem que tá voando em um balão do Roblox? Gente, quem que voa de balão comigo? Eu quero. Desce aí, vamos passear. Tá bom. Ih, teu balão tá indo embora. Tá indo embora. Volta, balão. Desce balão. Alguém viu. Pera, será que eu matar o André ou o balão desce? Ai, Rafa. O Rafa ficou pequenininho e me matou. Eu vou te matar. Nossa. O Rafinha pequenino acertou o papai. Oi, Rafa. Eita, você agora é grande. Olha o balão do Dudu, Rafa. Vamos embora, Rafa, no balão do Dudu? Sim. Então vamos. Então vamos. Não, não. Desce, Dudu. Não para, Dudu. Desce. Desce, Dudu. Desce. Desce, Dudu. Desce, desce, desce. Isso, Rafa. Isso, Rafa. Derruba ele. Oi, gente. Oi, Rafinha. Tudo bem? Eu já comecei atacando uma bola de fogo no papai. Ah, não. O papai está de boa aqui. Não, esse é o sol. Olha o que eu tenho. Eu tenho uma poção de sorte. O quê? Olha aqui minha poção de sorte. Loucura. Eu vou tomar. Eita. Eu fiquei pequenino. Olha, o gnômio. O Rafa não pega o papai, o gnome, o papapai. Ô, gente, eu quero testar essa arminha aqui. Qual? Essa aqui. O Dedé ajuda o Rafa, vai. Vai, vai, Rafa. Desce em mim, vai. Mano, essa arma é muito legal. Ela mata hitkill. Daí, se eu não me engano, ela faz um fantasma da pessoa. Fez mesmo. E esse fantasma... Ele me ataca. O fantasma do André. Espera, mas ele não consegue tirar dano de mim porque eu sou pequeno. Ah, não. Agora ele tirou. Oi, meu xeraná. Tudo bom? O fantasma do André ataca o André. Ai, ai. Aí, pronto. Vai, mata o papai. Não, não, não. Eu estou morrendo de verdade. É, mano. E agora eu estou pronto. Sério? Você estava até agora pegando a arma do VT. Eu estava. Para, cara. Relax. Para de gnome. Ai, Rafa, eu estou pegando fogo. Ai, ai. Eu salvei o Biano. Você salvou o Biano? Ou você está tentando matar o Biano? Eu salvei porque o Rafa ia te matar. Agora você vai morrer. Ai, Rafa. Ai, Rafa. Ai. O Rafa não vai me matar. Ai, ele não vai me matar. Ai, me... Velares. Velares e Furiosos? Velares e Furiosos. Ai. Velares. Velares e Furiosos. Velares e Furiosos. Dudu, você lembra que eu sou... Eu sou bonzinho, tá? O Rafa é fofinho, gente. Ele não trola ninguém, né, Rafa? Aham. Oi, Rafa. Ele não trolou o Dudu lá no Arsenal. Não, nem fofinho, né? Não. Não, né? Eita, eu tenho um super urso panda. Quê? Quero ver. Olha aqui. Olha meu ursinho. Olha, Rafa, o papai. Eu tenho um ursinho panda. Ele vai te morder, Rafa. Uau. 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 Vai morrer o bebê. Vamos, vamos passear. Sobe. Sobe no carpete. Aê. Uau. Aqui, Rafa. Sobe no carpete. Não, eu quero passear com o papai. O André virou o chaveirinho do Dudu. Boa. Boa. Vai, papai. Eu sou atirador. O que que você tá querendo aí, Rogério? Atira no Rogério, Rafa. Não, não, não. Não deixa ele pegar. Eu vou levar o meu anárnia. Pra olhar tem que pagar. Vai, panárnia. Não pode ficar olhando assim. Mano, o Dudu tem alguma coisa nesse jogo contra mim, mano. Toda vez ele só bate em mim. Ele só bate em mim. Ai, que que eu tirei. Pera aí, o Dudu falou alto aí, Rogério? É, parei no tempo. O Dudu levantou a voz aí, Rogério. Não, o Dudu levantou a voz. E aí, Duduzão. E aí, Duduzão. Ai, Dudu, você tá me jogando pra narnia. Ai, Dudu. Ai, Dudu. Ainda bem que eu não perco nada, Dudu, quando você me joga pra narnia. Sim, eu faço isso de propósito. Por isso que eu faço isso com o Rafa, né? Não, não, não. Não tô gostando. Eu mato o Viano ou não mato? Não. Que isso é a questão? Não mato, não mato. Peguei o Lucky Block, vaza, 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 vaza. Ele pegou, gente, não deixa ele sair de boa, gente. Retirada estratégica. Retirada estratégica. Socorro. Socorro. Tô vivo, tô vivo. Rafa, pega o Dudu, por favor. Tá bom, deixa que eu pego o Lucky Block. Lucky Block. Uuuh, você vai pegar a Lucky Block. Master. Vou. Master Ômega. A de Robux. Um, dois, três, três. O quê? É o de Master. Ah, não. O Rafa comprou a Lucky Block de Natal de Robux. O Rafa é de Void, pai, não é de Natal. É de Void, não é de Natal. Eu vou abrir a Super Lady Block. A B. Vai, Rafa. Quero ver você com todos os poderes. Oh, yes, também quero. Vou morrer. O melhor é a musiquinha dele, né? Cara, esse Dudu é tão legal, cara. Esse Dudu é tão legalzão, né? Você prefere que eu mate ou que eu faço isso? E eu não posso sair, porque o Dudu não deixa. Essa é boa. Meu Deus, eu sou do baleia, gente, olha. Quem quer vir comigo? Eu. 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 Vai lá com ele. Eu quero ser amigo do Rafinha. Ele falava que eu tinha o poder de parar um tempo. Sério? Olha ali. Boa, Rafa. Meu Deus, a musiquinha é muito boa. O Rafa conseguiu muitos poderes. Eu consegui um item super lendário, o melhor de todos. Qual? Esse item jamais foi visto por ninguém no mundo. Oh, meu Deus. Contemplem a minha frigideira. Pera, cadê o Rafa? O Rafa ficou invisível. Vocês estão zoando que o Rafinha ficou invisível, gente. Caraca. Não acredito. Ai. O Rafa pegou o poder de ficar invisível. Oi, Dudu, apareci. Oi, Rafa. Como você tá? Não. Não. Que tiro é esse que eu acabei de dar? O que foi? Eu dei um tiro muito doido aqui. Oi, Rafa. Oi, Andrézinha, tudo bem? Oi. Você quer brincar? Vamos brincar? Olha os dois brincando ali, Rafinha. Olha a marre... Ai, o André me jogou uma baleia. Socorro. Ai, ai. Volta aqui, André. Volta aqui, André. Graviano. Ai, erros. É invisível. Que que foi isso, Rafa? Eu vou empanar, né? Tchau. O Rafa ficou doido. Vamos conter. Gente, quem tá assistindo o canal do Rafinha pela primeira vez, pode se inscrever no canal do Rafinha, gente? No começo, gente. Eu nunca te pedi nada. Ajuda o Rafinha a chegar do dentro dos inscritos, galera. Corre, do Rafinha, corre. Ele fica invisível. Fara o Alvo. Oi, Rogério. Oi, Rogério. Piedade, eu nunca pego esse vídeo. Você me matou e pede piedade, sério. Mas não foi eu que te matei. Foi você, sim. Ah, não, Dudu. Não, Dudu. O Dudu se vingou por mim. Oh, yes. Não, o Rafinha vai matar. Não. Pera aí, deixa eu parar o tempo. Agora eu peguei o item mais forte. Não, 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 eu peguei o item mais forte. Quero ver se o Dudu vinha agora. Biana, me protege, Biana. Deixa que eu te protejo. Me protege, Rafa. Pera, pra onde foi minha baleia? Ai, Rafa. Rafa, eu tava procurando pra onde foi a baleia que eu soltei. Ah, ela tá ali, ó, em cima do André, ali, ó. Oi, Rafa. Oi, Rafa. Ó, vamos conversar, vamos, 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 vamos. Vamos conversar, vamos. Ó. Oi. A gente pode ser amigos, né, Rafa? Ó, eu vou conversar com essa espada, tá? Ah, eu vou conversar com essa daqui. Boa, Dudu. Você é um cara legal. Você não pode me matar? Por que não pode me te matar? Ai, não, eu vou te matar. Ah, não, Dudu. Não, Rafa, não. Eita, nós. Esse Dudu é um cara legal. Ele é legal, né, Rogério? Ele é legal. Ele é tão legal, cara. Olha como Dudu é legal, cara. Esse Dudu é tão legal, você é um cara. Dudu, vamos conversar, tá? O que foi, Rafa? Ó, eu tirei esse tapete. Não, por que você quer que eu tire esse tapete? Não, sai de perto. Ó, chega um pouquinho pertinho. Ele quer conversar com você, Dudu. Ele quer conversar com você, Dudu. Ó, eu vou conversar com essa espada. Essa espada machuca, Rafa. Não, eu não vou te atacar. Certeza? Certeza. Foi? Caiu no guimador aí, Biana. Ah, 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 ah. Ah, não. Ah, 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 ah. Ai, cai, Rafa. O que é Biana virando, mano? Parece uma mosca. Vem aqui, Rogério. Essa arma é muito forte. Vem igual uma mosca quando decoca. Eu só quero duas armas. Não me mata, não me mata. O que, Rafa? Quero vir. Bum. Essa arma é forte? Aquela bomba. Eu tenho uma arma que ela dá um clarão, mas ela não mata, olha. Olha a bombinha. Foi a tua arma que fez isso, André? Deixa a tela branca? Oi, Rafa, olha a minha armadura. Vou deixar essa tela aqui nessa. Quer ver usar ela, André? Quer ver usar ela, André? Vem, André. Vem, André. Você virou aqui. Ó, vou tentar ir, vou, 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 vou. Gente, tenta o meu papaizinho. Espera, minha arma tem poder. Oi, amiguinho. Como você tá, tá bem aí? Eu tô... Ai, não, Rafa, não. É, agora ele não tá mais, né, Rafa? Se você matar ele, ele não vai lá. Volta, Rogério. Liana, tá bom. Ah, na moral, gente, o Rogério pulou no Void. Rafa, olha a minha super espada. Não me mata, não me mata. Tu cunha inventaram muitas armas. Muitas armas? Caraca. Quero ver o poder delas. Ó, vou testar pelo... Essa daqui. Ô, mano. Ele parou o tempo, ele parou o tempo e parou todo mundo. É, agora. Qual é, Rogério? Eu tô sem nada na mão, você vem me atacar. Vem, vem, Viana, vem. Então vem, então vem, André. O único que o Rafa não apareceu. Ah, mano, o Rafa me mata quando eu pego tudo. Ai, eu matei o Rafa? Matou. Meu amigo, eu matei o Rafa, ele perdeu tudo. Todo mundo vingando o Rafa. Todo mundo vingando o Rafa. Não, 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 não me foca. Não me foca. E aí, seus fofinhos, beleza? Hoje que eu venho em um vídeo de Let's Block. Isso mesmo. Eu comecei sendo um flash aqui. Que? Você começou sendo um flash já, Rafa? Sim. Deixa eu ver como que eu vou começar aqui. Eu tô abrindo umas caixinhas aqui pra ver o que eu ganho. Como é que eu ganho uma super espada, sei lá, né? Imagina só. Cadê a base da Gabi? O Rafa quer saber, cadê a tua base, Gabi? Ainda não quer saber, cadê a minha. Eu sou do verde. Do verde? Mas, gente, vamos dar um rolezinho aqui no meu tapete mágico? Olha o meu aviãozinho. Entra no meu, Gabi. Dá pra entrar? Já. Entra aqui, Rafa. Eu quero sair do meu. Olha o carro aí. Por que você não quer vir com a gente? Eu quero ir com esse. Tá bom. Então eu vou tocar. Quê? 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 Olha isso. Eu tô levando o Rafa. Ué? Ok, né? Rafa, eu posso usar o meu poder da festa? Pode. Vamos lá. É festa. Pera aí, ainda não tá festa. É festa. Olha, Luke, o bloco de glitch. Vamos esperar ela aparecer? Só que não, vai demorar um ano. Tá, eu vou pra minha base tentar conseguir alguma coisa. Vamos ver. Ih, não tô conseguindo nada. Por que? Eu não sei. Queria alguma coisa boa. Opa, esse daqui é bom pra atolar os amiguinhos. Quê? Eu falei alguma coisa? Uma arma de raio gun. Olha aqui, ó. Rafinha. O quê? Vem aqui, amiguinho. Eu tô na minha base. Ah. Eu queria te empurrar pro... Eu queria que você viesse aqui numa tapete mágica, entendeu? Alguém quer uma festa aqui na minha base? Eu quero, vai. Eu quero. Eu quero. Ó, aqui. Eita, mano. Só que não fala isso, Dudu. Eu não quero não ter um raio laser. Não, não é pra empurrar o raio laser. É pra empurrar com a Gabi pra um raio. Aqui, ó. Ó. Ah, não. Gabi me parou no tempo. Oi, Gabi. Você tem alguma coisa boa, Rafa? Ai, ai. Oi, amiguinho. Eita. O Rafa tem armas muito fortes. Isso. E eu tô jogando laser na Gabi. Rafa, me ajuda a matar a Gabi, Rafa. Não. O Rafa quer te fazer. Vamos, Rafa. Ah, quer saber? Vou empurrar vocês. Vou empurrar o Void. Eu vou cair. Empurrei o Rafa. Agora a Gabi. Vai. Ah, não. Ai, eu caí no Void. Ai, meu filho, você caiu no Void. Ah, muito bom. Ô, Rafa. O que? Quer entrar no meu hubertinho? Ah, o Rafa não quer. Tô triste. Unhé. 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 Quer saber uma coisa? Eu vou pegar uma super arma. Ô, Gabi, o que tá acontecendo com a minha moto? Olha o Rafa de baixo da moça da Gabi, mano. Comer. Ah, mano, eu não tô conseguindo pegar nada de bom. O Rafa tá aí debaixo do mapa. Sério? É, ele tinha descido embaixo do lobby. Opa. Peguei duas arminhas interessantes aqui, sabe? Olha, já spawnou o Lucky Block aqui no meio. Spawnou a do Glitch? A do Glitch não, mas duas coloridas. Uou. É, e o Rafa já foi lá pegar. Pelos poderes de Grayskull. Sei lá o nome daquilo. Eu tenho a força de jogar bolas amarelas. Ah, toma bola de fogo, Rafa. Mano, tem muita Lucky Block. Sério? Demais? Sim. Rafa. O que é? Sai da tua base. Não, é que eu tô pegando o Lucky Block. E a Gabi, cadê? Eu tô no meio. Oi, Gabi. Oi. Ah, não. Ah, não. Ah, isso. Nossa, se o Rafa vier aqui, ele mata nós dois. Né? Sim, porque... Sai, Gabi. Sai, Gabi. Rafa. Eu sou o rei da Lucky Block. Ria! Ó, 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 ó. Eu topo invisível. Eu sou aqui, não. Vou dar um fora daqui. O Rafa é muito forte. Corre, corre, corre. Corre! Ai, eu consegui desviar. Ai, corre pro meu vaso. Ai, boa, Dudu. O que que é isso que tá caindo do céu? Também não sei. Mano, o Rafa tá tacando os negócios do céu. Ai, Rafa, eu vou ficar bravo. É um negócio hit kill, tá? Cuidado. Eu fiquei bravo. Eu consegui a super arma que faz chover. Eita, mãe. O Rafa me matou. Gabi, brinca com ele. Não, eu sou amigo da Gabi. Eu tolei, eu não quero matar a Gabi, não. Quê? Ué? Mas eu sou até o meu irmão, Rafa. Oi, Gabi. Oi, Rafa. Vamos matar o Dudu, Rafa? Vamos. Ah, não. Dois contra um, não. Para, para. Olha o que já tá chegando, Dudu, né? É. Olha só. Então. Se vocês quiserem entrar na minha base. Rê, rê, mãe. Rê, rê, mãe. Rê, rê, mãe. Eu sou o Santos, Rafa. Eu que sou o Santos. Esse é o meu coração, olha só. O coração do Santos. O que é? De azul. Olha, eu tô contando ele. Volta. Ai, muito bom. Ai, Gabi. Não tá, Gabi. Como que você tá desviando? Me mexendo. Mata a Gabi. E o Rafa? Vem cá, Rafa. Eu não consigo matar ele não. Ai. Boa. Joguei a Gabi. Joguei a Gabi. Agora é super, eu botei a Gabi, tchau Vai, Rafa, você consegue matar o Dudu Eu estou voando, eu sou um passarinho voador Amiguem, vem, me ajuda Isso é nóis, é o seu espiruleta O que esse vestido faz? Ai, que fofinho Não, o Rafa me matou Boa, Rafa Agora eu vou ficar mais forte que o infinito Rafa, eu estou ficando bravo Vamos se proteger, Rafa Tá, vamos jogar no meu inventário que eu estou ficando bavo Mas eu ainda não terminei de ficar bavo, tá bom? Eu ainda não terminei de ficar bavo Enquanto isso, vocês blões podem batalhar Tá, você quer batalhar, Rafa? Você quer mexer com o meu amiguinho? Eu quero, ele é muito fofo Um pouquinho, então cuidado que ele mata Ai, ele está me matando Ele matou a Gabi, Rafa? Não Não, mas eu fiquei com a vida amarela Ó, 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 ó Sou eu que estou fazendo ele cheirar, dando Não, sou eu É que eu, sem querer É que eu contolo ele Mano, não vem as coisas que eu quero pra mim ficar bravo Eu ainda não estou bravo, tá? Eu estou normal, calma Ai, acho que vai demorar pro Dudu ficar bravo, hein, Rafa? Sim Ai, eu vou dormir um pouquinho aqui Isso, dorme daí, eu vou te matar É, então é melhor não dormir É melhor não dormir Tá, calma aí Que eu estou quase terminando Tá bom? Agora só falta uma última coisinha Espera aí, amiguinho Vamos, tá? Vai, bate nesse quadro Bom Cadê essas... Meu Mano, eu explodi Meu personagem escolheu a explodir Eu peguei a super espada Dudu, eu tô ficando nervoso Cara Tem a lock block do meio Rafa Não, Rafa Ih, agora eu vou Pode ser Mas eu também estou bravo, Rafa Eu abri a lock block corrida A é, Dudu? A é, Dudu? Eu abri a lock block De... Sabe o que? O que? O que que veio, Rafa? Gente O que? Eu consegui uma espada Que ela é um pouquinho fortinha, né? Que espada? Eu acho que é essa Ah Nossa Tchau 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 Isso dói, Rami Ah, é? Rafa, olha na minha mão, Rafa Nossa, eu achei a faca do Windertail Quero ver Windertail? Posso ver? Pode Essa é Windertail? Sim É não Ah, é? Não é não Primeiro a Gabi Eu vou matar ela Tu é o amiguinho, Rafa Sim Matei teu amigo Não E agora eu vou usar a espada colhida Nossa Espada colhida Eita Não, ele desviou da espada colhida Não pode ser Como? Nem florzinha Não Eu tenho que matar essa florzinha Não Oi, Dudu Oi, papai Oi, amor Tudo pão? Sim Oi, gente Hoje vai vendo mais um vídeo Que lindo Que fofo Olha a intro do Rafa, hein, galera E aí, Duduzinho Você tá preparado? Eu ainda não tô preparada Tô pegando meus vídeos Oi, Dudu Você tá preparado, Rafinha, pra batalha? Sim, já tô com uma moto de vassoura Uma moto de vassoura? Vamos assim, meu Que? Olha o Rafa Oi, Rafa Da moto de vassoura Eu tô chegando, gente Que legal Vai, entra aí O Rafa tem uma moto aqui, voa Deixa eu ver se eu consigo subir Vai, Rafa Ah, é Eu consegui Não dá Calma, vamos escalar Vamos escalar o Rafa Não dá, o negócio empurra Calma, a gente escala A gente dá Aê, acho que deu Vai, Rafa Vai Ah, ficamos, Duduzinho Ficamos, Duduzinho Não Olha aqui, Rafa O que era isso? O Dudu paralisou o tempo Mas eu matei ele antes Da hora Opa O papai é malvadão Sim O papai é malvadão O papai é malvadão O que é o Rafa? Mas não foi Oh, não, Rafa O que? O Rafa me colocou pra sentar Ai, Rafa Doeu Sabe Eu peguei a motinha Que o Rafa tava Que? Pegou a motinha? Uhum Tá, eu vou traduzir O que o Dudu falou, tá, gente? Eu peguei a motinha Que o Rafa tava Foi isso que ele falou, tá? Oi, Rafa O que que todo mundo Entendeu? É verdade Tá, parei Que? Que? Nossa Olha meu bicho Uuuuh Não A Rafa passou pela minha espada Nossa O Dudu fez a limpa ali Só de gostar A minha espada já mata A poderosa espada Engraçado que tem Zora aqui Que eu não tenho nada Oxi, eu não tinha comprado alguma coisa com Robux nesse jogo? Eu não tenho nada Tinha? Sei lá, seu tio Ó pai, tá vendo esse... Olha aqui Calma Calma aí, não mata Eu não tenho nada pra matar Tá vendo aquele negócio que custou 80 Robux aqui do lado? Compre ele Esse que? Aham Vale muito a pena Você vai poder comprar toda hora Vai poder pegar toda hora Comprar agora Comprei Agora, ó Agora você pode pegar o Luke Block infinito, ó Pega o Luke Block uma vez Ó Vai regenerar na hora Nossa Que massa Não vou precisar ficar esperando Aham Que legal Gostei Obrigado pela dica, moço Agora vem pra batalha Oi, Rafa Tornado Ah, então Sério que estão me atacando aqui na minha base? É, Rafael? Fogo O papai tem um pula-pula Toma Eu tinha um pula-pula, né Eu tava brincando de Pogo Simulator Aqui, o joguinho que eu gravei no meu canal Maldado Ah, eu pensei muito a ver Fora, Rafa, isso é muito bom Rafa Eu quero usar minha espada suprema, Rafa Sai de trás de mim, Dudu Sai de trás de mim, Dudu Meu, nem voando Pode continuar o que é a teleguiada Sério? Que nem voando você não me deixa em paz Alvo meu traizado É agora Não Olé Ai, não morre Ai, 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 ai Dudu Doeu Nossa, ainda vai lá e despedaça Gente Que rapaz Sabia que na Lakebox roxa tem a espada verde? Sério? Sim Não acredito Eu quero ver Oi, gente Ai, eu tenho flores O Rafa comprou o que é bloco Oi, Rafa Tudo bem? Oi, Rafa Como você tá? Tchau, Rafa Olha o que o papai tem na mão, Rafa O papai tem flores Quer flores, Dudu? Não Ai Eu ia te dar flores Eu não quero te matar Eu comecei a fazer um tornado Foi mais forte do que você É isso mesmo? Oi, papai Ah, Rafa, quer saber? Eu vou te matar Ai Agora Eu tenho um tubarão Ai Ai O que eu faço? Eu jogo um tubarão do céu? É isso? Ai Tom O Rafa me jogou pra Nárnia Ai Ai Nossa, doeu, Rafa Doeu, fi Matei Nossa, Dudu Isso que você me passou aqui é muito legal Nossa O Dudu O Dudu é o time É verde E o papai é o time Azul Azul caro Olha, viu só E você? Qual é o teu time? É aquele azul aqui Aquele azul 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 escuro? Azul escuro Ai, que fofo Meu Deus do céu Entendi Acho que eu tenho um negócio pra tomar aqui Rafa, será que os fofinhos já deram o like no teu vídeo? Eu acho que sim Pergunta pra eles pra ver Os fofinhos, vocês já deixaram o like? Eu acho que eu vou ir com o Dudu Eu acho que sim, né, fofinhos? E quem é novo Olha aqui Rafa, dá pra voar no tapete do Dudu Rafa, vem cá Entra aí E quem é novo no canal do Rafinha Se inscreve aí Né, Rafinha? Sim Isso, daí o Rafinha vai ficar muito feliz Tenta aí, Rafa Eu acho que cabe quatro pessoas Entra aí Será? 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 Acho que é duas É, também acho Vai, eu vou aqui Ah, não dá Olha aí, Rafa, vou lá Olha que legal Rafa, vou me empurrar o papai Não Você Que? Eu ia pegar a espada na mão Só que eu esqueci que o Rafa tava do meu lado, sabe? Ai, meu amigo Meu amigo Eu tô acostumada Você tem um instinto assassino mesmo, né? Que isso Vem, vem então Eu tenho uma mesa Eu tenho uma mesa Para Ai, para Eu quero jogar com o Lois Para Eu quero jogar com o Lois Para Eu tenho uma Ai Eu tenho uma Ai Eu tenho uma Ai 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 Ai, vou te dar um tiro, você vai ver só Tem um passarinho O Rafa tem um passarinho A gente tá bom batalha, que bom sério, Rafa Boa, Rafa Eu tenho um passarinho Isso, Rafa Eu vou te enagar Eu vou te enagar Ai, meu amigo Ai, Dudu Para de ignorância Agora Espada lendária Ô, louco O Rafinha pegou a espada lendária Quero ver Ai, ai Eu tô morrendo com a espada lendária Ai Nossa, o Dudu fez eu voar pra Nárnia Ai É muito divertido Falei Beleza, né Eu precisava de uma poção Rafa, eu sou teu amiguinho Vem, amiguinho Vem, amiguinho Bole Oi, Rafa Nossa, o Rafa saiu voando Meu amigo O que? O Rafa pode voar Olha o que tem atrás de mim O que? Ai, eu peguei uma poção de rei Que é isso Coisa feia Meu amigo Ah, você tem uma capa nas costas Agora que eu entendi Eu tava falando coisa feia Esse negócio no chão aqui Ué, o Rafa caiu Ai Beleza, né Beleza Nossa O Dudu me empurrou E daí eu caí no voide É mesmo, é? Sim Rafa Que? Compre a look block da Pig Pra atacar o Dudu Sim Que desumilde Não pode Compra Não pode Não Vai O Dudu vai ver só, né Não esquece do 3, 2, 1, né, Rafa? 3 2 1 E Aê, Rafinha Boa Ele comprou a look block Dudu Dudu Eu tô vivo, tá? Só pra você Eu tava vivo Calma Eu tô vivo ainda, tá? O que eu tô? Tô em Nárnia, mas tô vivo Tô embaixo do mapa, mas tô vivo Calma, eu ainda vou te passar, Vi Não vai não Eu vou Não vai Para Eu vou Para Rapinha Rapinha, veio coisas legais, amor Veio Quero ver o que que veio Vamos ver as coisinhas do Rafa lá, Dudu Aham Quero ver o que que veio na look block da Pig Ó, isso Isso aqui Uou Uou Meu Rafa consegue sair voando Que legal, Rafa ganhou asas Nossa, olha a espada Uma marreta Rafa, pera, fica aquele cano com a marreta, Rafa Com o martelo Isso aqui Isso aqui Nossa, olha quanta coisa, meu Isso aqui Meu Nossa Isso aqui E isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Dois mil anos depois O Rafa tá lá Isso aqui Rafa, você tá quebrado Isso aqui Ai, ai Rafa Rafa, pega o Dudu, Rafa Joguei o Rafa Dudu Você tá com pouca vida ainda? Não Ah, Dudu Cadê o Dudu? Ai Que mais você? Deixa eu te ajudar Socorro Socorro, Rafa Rafa, socorro Rafa Ô, pai Deixa eu testar minha nova arminha Pera aí Eu quero testar essa daqui, ó Pra jogar as coisinhas de você Não, eu estudei hit kill Muito obrigada Vem aqui, Dudu Vem aqui, Dudu Já que você quer briga Então vem, então Ai Você me fez voar Não, socorro Rafa Que? Ataca ele, Rafa Não, socorra Eu sou o base Ninguém pode Mas, Rafa Acaba com ele Ê O Rafa conseguiu Sim O Rafa usou O Rafa usou o poder da Pig Para acabar com o Dudu É Gente, tá Olha, o Rafa vai pegar a Glitch Block Uou, Rafa Boa, Rafa Se eu ver de acabar, eu vou matar o Viano Não, para Eu tenho uma arma, não tenho medo de usar Você tem uma arma e não tem medo de usar Espera, Romy Fica calmo, Romy A gente é amiguinho Romy, calma Nós somos pessoas boazinhas, Romy Não fica bravo Peraí, o que é isso que eu peguei? O que vocês pecaram? Eu peguei uma poção de pular, sério? Enquanto vocês estão aí, eu estou me preparando Para eliminar com a raça De todos vocês Ai, o Rafa me atacou sem eu nem me ver Socorro Ai, ai, eu tô pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Rafa, para Rafa, eu tenho Pega o suquinho, Rafa, eu vou te dar um suquinho Pega Min vai ser invisível Toma o suquinho, Rafa Ai, Rafa Oi, Victor, tudo bem? Todo mundo vai para a sua base Todo mundo vai para a sua base O que? Você não manda na gente 10 segundos Nós não vamos para a nossa base Nós vamos destruir todos 1, 2, 3 Melhor correr, Rafa 1, 2, 3 Melhor correr Calma aí, Dudu Calma aí, respira É 10 segundos, calma 1, 2, 3 4, 5, 6 Tô vendo que é 10 minutos 10, 10 10, 8, 9 10 Quem foi para a base Foi, quem foi, não foi Chuva Nossa, tanto fervo para isso Só caiu em cima da tua base É... Eu não pensei nisso É mesmo, é? E a minha espada é mais poderosa do que o teu poder de ataque Ah, tá Rafa, beteiro O meu nome é destruidor da cidade E eu vim aqui para acabar com a sua base Renda-se enquanto há tempo Enquanto você pode Não! Ai, Romy Para, Romy Ai, Romy Calma Eu vou te atacar Ai! Eu chequei Bom, paralisei o tempo Vou matar o Victor Rafa Não deixe ele destruir seu amigo, Rafa Oi, Victor Dudu, fica parado Ele só previveu Fica parado Não, Rafa Oi, Rafa Vai, fica parado Tá bom, amor Me livrei dessa Que que é isso? Que? Olha isso O Rafa soltou um negócio gigantesco Que pode, todo mundo quer ver pela frente Ah, agora eu entendi Que doido Eu não tenho armas Eu vou ter que esperar alguns segundos Nossa, o que que eu faço por ali? Calma Eu preciso ir para minha base Cuidado Corre, Dudu Corre, Dudu Corre, Dudu Corre, enquanto é tempo Enquanto é tempo? O Rafa se matou, meu Eu queria matar essa late block, Pedro O que que o Rafa fez? Eu vou exterminar sua raça Em 3, 2, 1 Vai, adeus Cadê você, Dudu? Eu posso matar Cadê? Você tá perto de mim? Gente, o jogo bugou Eu não consigo abrir a late block Eu vou ter que sair do joguinho, tá? Três dias depois Dudu O que? Dudu Que? Dudu Que? Dudu Que? Dudu Que? Que? Você não pegou a arma God, né? Dudu Ai, o que que é isso? O que que é isso? Eu peguei a espada colhida Meu amigo O Rafa Nossa mãe O que que o Rafa fez comigo? Meu amigo O Rafa é o mais forte daqui, meu Eu respeito o Rafa Sim Rafa Eu tô me preparando, tá? Não me mata No spawn, tá? Porque essa espada é tão poderosa Que eu acho que ela mata até no spawn, gente Pelo amor Rafa Não me mata no spawn, Rafa Fica quietinho aí Eu não tenho nada Eu não tenho arma God Não, tá? Por que que você tá atacando shuriken em mim? Não sei Não sei Aleatório, né? Eu não sei Para de atacar shuriken Ô, pai O Rafa quer me matar no spawn, pai Eu vou te proteger, filho Rafa, você não pode fazer isso com o meu filho Você não pode Quê? Dudu Socorro, Dudu Rafa Sabe o que eu peguei, Rafa? Que? Vamos, batalha Batalha de espada colhida Vamos ver o que dá? Não, me mata Batalha de espada colhida Eu vou ir para um lado e você vai para o outro Não me mata ainda, filho Calma Eu vou vomitar arco-íris com essa batalha de espada colhida Vamos lá Rafa, vamos ver se colhida ou faz alguma coisa Espera aí Calma Espera Rafa, será que os fofinhos já deixaram o like para você ficar mais... Para você ficar mais forte Que? Não Eu escapei por pouco Não, a minha espada colhida não funcionou Você morreu, Dudu? Mano A espada colorida do Rafa é mais forte que a minha Rafa, será que os fofinhos já deixaram o like no teu vídeo para você ficar forte? Eu acho que sim Porque você ficou muito forte e conseguiu derrotar o Dudu, né? Sim, porque ele já deixou o like Porque é tudo fofinho Ai Tudo fofinho ai, beleza Tudo fofinho ai Quem é novo no canal do Rafinha e ainda não se inscreveu Clica no botão de se inscrever aí embaixo Para o Rafinha ficar feliz Você vai ficar quanto de feliz? Rafa, se eles se inscreverem no teu canal Infinito Infinito de feliz Nossa, é muito feliz Olha, eu faço chuva de bolinhas Ai, que medo da chuva Quem que é bolinhas? Eu faço chuva Olha aqui, Rafa, chuva de bolinha Olha que lindinha Sai de perto, Rafa, para você não morrer Rafa Olha a minha espada colhida Estragada Gostou? Gostei É bonita, Rafa, a espada colhida do Brasil? Não mata Não me mata Não Não, eu preciso paralisar o tempo para me perder Foi, Victor Nem paralisando o tempo Nem paralisando o tempo Por quê? Nem paralisando o tempo Não, não, não Espera, ninguém me mata Rafinha, você tem que ver isso, Rafinha O quê? Olha o que o papai tem na mão, Rafa Quero ver Olha isso, Rafa Que eu tenho que... Eu tenho um tanque de guerra Atira Ó, vou atirar aqui, ó Eu matei o Rafa Eu nem mirei nele Ah, Dudu, você fez eu perder meu tanque de guerra, seu peidão Isso foi porque você matou o Rafa Foi sem querer, eu atirei longe dele Mas você matou ele Mas foi sem querer Mas você matou ele Mas foi sem querer Vai, 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 vai Dudu, o Victor está me atacando O Rafa tem uma menina Na verdade, é você que está atacando o Victor Ai, Rafa, ai Eu nunca ataquei ninguém na minha vida Ai, ai, ai Você matou o Rafa? É... Eu ataquei o chão, cara Eu atirei longe do Rafa Aí você atacou Ei, eu tenho uma frigideira e não tenho medo de usá-la Eu vou atacar vocês Rafa, se prepare para... Ai... Como é que o Rafa morreu? Como é que o Rafa morreu? Ah, foi de minigão Olha aí, ó Depois é eu que ataco o Rafa, né? Depois é eu, né? Mano, a gente mata muito sem querer Porque... Ah, agora... Ah, agora a gente mata sem querer, né? Agora sem querer, né, mocinho? Eu vou levar vocês dois, duvida? Eu vou tocar violino, me deixe em paz Quem me acertou? Quem que me acertou? Eu não sei Pai, esses violinos matam É verdade É o violino que está matando? Aham Sério? É o seu violino Deixa eu ver É ele que está fazendo cair do céu o violino Olha que massa Eu tenho uma espada colhida Quê? Olha o tamanho da espada colhida do Rafa Usa ela, Rafa Quero ver Quero ver o poder da espada colhida Ilumina Pai Posso te matar? Não Mas eu vou Não, você não vai conseguir Não! Como? Ah, não, meu Eu miro numa pessoa, vai em outra Tô falando Tô falando Depois dessa eu vou soltar meus super poderes de dança Oi, papai Oi, amor Tá preparado pra batalha, amor? Sim Eu já me preparei aqui Já? Já? Porque hoje a gente vai fazer a super batalha das look blocks coloridas Oh my god Eu tô preparado, eu tenho super look blocks pra lutar contra vocês Yeeey Eu tô na minha base porque eu tô pegando os melhores itens do jogo Parabéns de conseguir batalhar contra vocês Que? Que? Não Oxi Oh, Rafinha Não, isso é apelante do vídeo isso aí O que ele fez? Não, ele me dá uma espadada que eu fico travado e fico voando Aí ele fica me batendo Enquanto eu tô parado Meu amigo Não, não Apelante mais, não vai Ó a Rafinha voando Vem pra lutinha, Rafinha Eu tenho uma super marreta destruidora e vou atacar você Você vai ver só Oh, pai Venha, venha Não, essa espada não Que espada que eu acho que eu acho que eu não vi Não, essa espada não Essa espada é muito poderosa, gente Eu tenho medo dela Ai, olha isso, velho Olha isso, é muito feio, velho É muito feio Que? O Dudu virou um tornado Corre, Rafinha Foge do tornado O tornado vai se jogar no voo, gente Em 3, 2, 1 E 1 Eu virei o Naruto agora Porque eu tenho o Kamehameha Ah, B, boa Boa Mentira Mentira, eu tenho os negocinhos Eu tenho os negocinhos E aí, galera, como é que vocês estão? E aí, Jô Ah, tchau, tamo junto O Jô virou uma bruxa da motoca E aí, bruxa da motoca Ih, vai pegar você, Biana Pegou, já era Meu amigo O cara é muito apeloso Biana, quando encosta É só choro Não dá mais pra fugir Encosta, já era Cara, essa espada é muito poderosa, Rafinha Poxa, o Dudu voando ali O que que é isso? O Dudu virou um cachorrinho? Eu peguei os bonequinhos do Among Us aqui, sério? Ah, não, sério? Meu amigo do céu Vem, Rafinha Vem lutar com os bonequinhos do Among Us aqui Ó, 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 ó Ó os bonequinhos do Among Us Ai, calma Mentira, Rafa Eu uso a espada, eu vou para trás Mentira, Rafa Eu uso a espada Eu vou para trás O Rafa matou meus bonequinhos do Among Us Calma aí, eu tô matando Vamos compartilhar aqui Peraí, eu vou ir na minha base aqui Para pegar mais Luke Block colhida Não, eu não acredito que você vai conseguir pegar mais Luke Block colhida, Rafa Aí é desumildade Ah, não Ô, Rafinha, será que os fofinhos já deixaram o like colhido no vídeo? Eu acho que sim Vai lá, fofinhos Quem ainda não deixou o like colhido Ainda dá tempo de deixar, hein O like colhido deixou o Rafa muito feliz Olha o nome do Rafinha, que legal Olha que da hora Oi, Rafinha, tudo bom? Como vocês, tá? Aí ele cai da nuvem, pega a espada vermelha que paralisa e ataca a gente, beleza O Jô tá com um tanque na mão, mano Vem, vem, Jô, volta para trás, vem para a lutinha, vem Vem lutar com o meu planeta aqui, Jô Vem Toma, minha Aceita aqui, Rogério Aceita aqui, vai Ai, vai Foi um tiro só, que isso Mas também eu errei várias Que legal Ai, socorro Ai, socorro Adeus, amigos, morra Ai, ai Bombinha Uou, eu virei do Fortnite Olha, papai, Rafinha Olha que fofinho Ai, que jovem do Fortnite Vamos quebrar essa lhama, galera Vamos quebrar essa lhama Quebra a lhama Quebra a lhama Quebra a lhama Quebra a lhama, eu quero esse material Então vem Ai Rafa, o Jô quebrou minha lhama Alarme, voltem para suas bases Quebra a lhama Boa Uou Uou Se prepara A baladinha Au 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 Que que é isso Eu disse que quem tiver perto vai morrer Eu morri na baladinha Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Olha só 2021 Vamos Que explosão Que 2021 seja muito melhor do que 2020 Em nome de Jesus Bi 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 Vai bichinho Pega o Rogério Tudo bem Pode vir então Rafa, vem aqui pra gente Aqui onde tem um monte de gente Que? Vinha no motoqueiro Mué 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 Ah, vou sair de perto, você vai morrer Mué Mué Sai de perto da baladinha Foge gente Foge Medo do céu Foge Foge Eu saí corrido Eu to bem longe Meu amigo que sonzeira né Olho Olha isso aqui Hello Oi O Dudu olha pra cima Você me paralisou lá em cima Sério? Uhum Alarme, alarme Tornado Eu virei o Wolverine Vem Tornado Não, mentira Tornado Mentira Para Sai corrido Tchau Corrido ou voado? Corrido voadamente Voadamente O Biano foi gentil Voadamente Pera, o que que é isso que eu tenho? Uma cenoura? Não Eu virei um coelho Ah não, você não mataria um coelhinho da Páscoa Não mesmo, eu só vou matar um coelhinho da Páscoa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí, fica ali Aqui? O que que tem aqui? Tem alguma coisa pra mim? Quê? Agora ele é fatais Você tá de zoas que você explodiu você mesmo, Rafinha O Rafinha foi explodiu ele mesmo, meu amigo Volta aqui Rogério Eu peguei uma arma Eu quero testar Quer testar, Rafinha? O Rafinha quer testar a arma O Rogério é cobaia Pera aí, espera Que? Eu virei um monte de papel picado Que? Ô Rogério Como é que eu saio dessa lhama aqui? Não Eu fiquei preso Como é que eu saio dessa lhama? Quer que eu te ajude? Não Ah não, não, tá de boa Dudu, olha isso Ele que você vira Olha isso Eu virei uns pixels, mano Eu peguei muita coisa boa, Rafinha Poxa, caiu de madura Eu tomei o sutinho aqui Caiu de madura Eu tomei o suquinho Tô feliz Eu vou paralisar o Rogério Oi, Rogério Ai, ai, ai Tudo bem, meu amiguinho? Ai Ai, rapaz Vai Eu parecia o papai Não, Rafa Não faça isso comigo, meu filho Não dá pra atacar ele, será? Explosão Não dá? Que? Ele virou papelzinho picado Meu amigo É hit kill essa arma do Rafa? É hit kill Ai Tem um joão com uma lhama aqui, mano Tem um joão da lhama? Esse daqui que eu peguei, mano Uns bicho feio aqui com as espadas Não é os bichinhos da Among Us? Não Isso daqui é da Among Us? Acho que E os monstrinhos da Among Us Ai, ai, ai Ai, ai, ai 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 Ah, é Dudu Beteiro? Ah, é Dudu Beteiro? Rafinha, o Dudu tá com pouca vida. Aproveita, Rafinha. Vamos, vamos. Vai, Rafa, pega o Dudu, Rafinha. Ah, não, não, não. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim. Ah, foi empanada. Boa! Boa! Eu morri. Eu tô vivasso. Não deu muito certo pra mim, não. Meu, eu tô no medo do fogo cruzado aqui. Do fogo cruzado? Alarme, alarme, alarme. Ou não, galera. Agora, o Dudu vai soltar o superpoder. Ei, é pra você ir pra tua base, não pra minha. O que é isso? Matei-me um hit. Vai, Dudu! Uou. Uou. Você já passou o outro ano, mano? Que rápido. Pera, eu tô na ponte da minha base e eu tô morrendo, sério? Sério isso? Que eu tô na ponte da minha base e esse troço tá me alhando? Aê, feliz 2022. É. Pera, mais um ano. Não tá passando rápido. É o que o pessoal diz, né? Tem que aproveitar porque o tempo passa rápido. Tem beleza. Ah, não. Você não bateria em um coelhinho da Páscoa. Opa, comida. Vamos, vamos. Comida. Ai, coelho. Aí a comida aí, ó. Aí a comida aí, ó. Tchau. E aí, Dudu. Eu não acredito que tu me matou, mano. Tchau o quê? Tchau o quê, mano? Tchau o quê, mano? Vamos, mano. Eu sou o coelho super... Nossa, eu acertei o Rafinha sem querer. Oh, desculpa, meu lindinho. Foi sem querer que o papai te acertou. Tá bom, não tem problema. Oh, você é um fofinho mesmo. Pera aí, o Jô tá invisível. O Jô tá invisível. Ah, não sei de nada. Eu sou o Flash. O Rafinha é o Flash. Eu tô acertando o novo, rapa. Meu... Pai, lembra que você me matou, né, pai? Eu sou muito poder... É, então vem, Dudu. Então vem, Dudu. Ai, eu fui pra Nárnia. Boa. O Dudu me mandou pro final do mundo nárniano. Meu amigo. Pera aí, gente. Ninguém me mata. Rafinha, vem passear com o papai, vem. Eu quero levar meu Rafinha pra passear. Vamos lá, galera. Vamos todo mundo passear, chega aí. Olha o Rafinha aqui, vem aqui, gente, no meio. Ah, look block preta, Rafinha. Ela tá disponível. Uou. Chega aí, galera. Vamos passear. Olha o que eu peguei. Nossa, tchau, rapinha. Eu não testo em Pessoas Rosas, não. Quê? Você não viu a espada que o Rafinha pegou, não? Quero ver, Rafa. Pois eu não. Quê? Quê? Eu não quero ver, não. Ele pegou a superpoderosa espada de ouro. Foge, Romy. Foge, Romy. Ah, louca. Foge da espada de ouro, Romy. Uou. Olha pro Rafinha. Nonononono. Não, Rafinha. Socorro. É hit kill, cara. Meu amigo. Eu vou ver. Meu amigo. O Rafinha tá muito poderoso, gente. Foge dele. Trocouro. Nossa. Ai, 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 me ajuda a árvore, me ajuda a árvore, ai. Ai, porra, todo mundo vai pro Void depois dessa. Agora você vai ver, Rafinha, eu vou pegar você. Hello. Hello. Agora todo mundo vai pro Void. Não. Para, para, Dudu. Você tá me dando medo, Dudu. Ai, Dudu. Para. Ai, é, Dudu. Ai, é, Dudu. Eu vou virar meu amiguinho fantasma. Ai, é, Dudu. Então vem. Então, não. Não vem, não. Mentira. Oi, seus papinhos. Eu venho aqui pra um novo vídeo de Leckblock. E olha meu amiguinho aqui. Já tem um amiguinho aí, né, Rafinha? E o papai também tá aqui. Eu tô só pegando as minhas Leckblock super poderosas. Como amiguinhos. Rafinha, mas aqui na Leckblock, ninguém é amiguinho de ninguém. Somos todos adversários na luta. Eu vou te atacar, Rafinha, beteiro. Nem que seja a última coisa que eu faça. Então vem perto de mim. Pera aí, eu só vou atacar esse menino aqui, sabe? Vem aqui, menino. Ai, eu tenho um super poder? Sim. Ele faz que você gire e vá rápido. Eu nem sabia disso, Rafa. Que legal. Saiam de perto, senão vou morrer. Ah, não, 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 não. Socorro. Que poder é esse, Rafinha, beteiro? Eu quero esse poder pra mim. Por favor, me fala, homi. Eu preciso desse poder. Dessa vez, você não vai ter nem chance comigo. Pois eu tenho o poder do super balão voador. Expulsar as pessoas, expulsar as pessoas. Poder colorido. Não, o poder colorido é muito forte. Socorro, eu preciso de ajuda. Ai. Não, você me matou dentro do meu balãozinho, Rafinha. Olha o meu balão voando. Sumiu. Pera aí, Rafinha. Por que o Biano tá sem rosto? Eu não tô entendendo. É. Cara, eu tô sem rosto. Olha pra mim, fofinho. Vê se é pra você também. Eu vou pegar uma super mola do super pulo pra chegar até você. Você tá sem rosto. Cara, que engraçado. Ontem eu tava jogando com o Dudu e eu tava sem rosto também. Será se aconteceu um super bug no rosto que eu uso no Roblox e ele desapareceu? E agora eu sou a pessoa sem rosto. Eu só sei que eu vou atacar as pés. Sai! Eu fui atacar o menino e ele me matou. Eu preciso do meu Rafinha protetor. Você tá atacando todo mundo com o seu super poder? Sim. Esse poder é muito apelão. O Felipe falou assim, o Rafinha tá muito forte. Eu concordo, Felipe. O Rafinha tá poderoso. Matei um com uma espada colorida. Boa. A hora que ele chega lá no meio, eu vou teleportar e matar ele. Sério? Você vai fazer isso? Quero ver. Cheguei. Que legal. Solta o poder e mato. Você tá muito forte. Olha pra mim, Rafa. Eu tenho a super nave avião que destrói todo mundo à volta. Ninguém tem nem chance contra a minha super nave. Pinhão. 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 Você não morreu? Expulsar. Expulsar. Como você fez isso? Você conseguiu sobreviver. Você conseguiu sobreviver à minha super nave destruidora. Eu já sei. É porque você tem o poder do like dos fofinhos. É isso? Sim. Tem o poder no meio. Ninguém consegue me acertar. Se não vai rebater em você ou vai acertar em algum lugar. Que legal. Eu tô atacando um menino aqui, Rafinha. Ô, fofinhos. Não esquece do poder do like, hein? Vocês deixam o like no vídeo do Rafinha. E ele ganha o super poder. Morra você. Ele acabou com todo mundo. Nossa, Rafinha. Eu tava mó longe de você. Eu não tenho nem look block pra pegar aqui. Todos não saiam dessas bases. Não dá pra sair da base, gente. O Rafinha fica usando super poderes toda hora. Espera, porque eu tenho uma estratégia. E se eu usar esse meu poder pra chegar de quietinho e surpreender o Rafinha Beteiro? Ele nunca saberá. Porque ele não tá ouvindo o que eu tô falando agora. Então eu vou chegar assim, ó. Eu vou acabar com ele e ele não vai nem saber de onde veio o super poder. Deixa eu entrar. Ai! Não dá pra entrar. Ô, Romy, abre a porta, por favor. Obrigado. Eu quero atacar você, sabe? Ai, 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 ai. Só deixa eu esperar passar o tempinho aqui, tá? Só um pouco. Aê, aê. Peguei minhas look blocks. Eu não acredito que eu tenho esse super poder. Esse é o poder mais lendário de todos. O poder do carro de hambúrguer. Dirigindo meu carro, bi, 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 bi. Dirigindo meu carro, bi, 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 bi. Eu vou jogar hambúrguer dirigindo o meu carro. Alô, alô, família. Tudo bem? Eu tenho hambúrguer pra todo mundo. Ô, Rafinha, o teu amigo Iô tá aqui. Sério? Aham. Tá também o Betero Rafael, o Brilhouro, o Hippie Felipe, o Epic Slud e o Hippie Sanz. Será que eles são irmãos? Os dois começam com o nome igual. Eu tenho hambúrguer pra todo mundo. Rafinha, você quer um hambúrguer? Não. É o hambúrguer de seri do Bob Esponja. Ele é muito gostoso. Olha aqui. Am, am, am. O hambúrguer tá batendo na barreira. Como que você vai pegar o hambúrguer se tem uma barreira? Eu soltei meu poder, só pra saber. Eu saí voando e morri. Ah, não. Eu tentei sair voando pra fugir e não deu muito certo, sabe? Porque uma pessoinha chamada Rafinha Beteiro soltou um super poder que destrói todo mundo que tá no server. Explosão, explosão. Prom, chom, 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 chom. Eu tenho um super dinossauro e vou atacar você. Super dinossauro, atacar o Rafinha. A minha cabeça voou dois quilômetros de altura, Rafinha. Eu vou ficar quietinho na minha base de... Não, você tá me zoando que você conseguiu me matar na ponte da minha base. Tu tá de brincadeira comigo. Ah, não. Eu vou ter que tirar satisfação com esse rapazinho. Ô, rapazinho, vem cá. Eu quero conversar com você. O que você tá pensando da vida, rapazinho? Posso saber? Matar você. Pera, você não pode me matar. Só eu posso derrotar você. Eu vou usar meu super poder do nada. Porque eu não tinha nenhum poder pra pegar, sabe? Então eu venho aqui. Eu ia te dar uma porrada no meio da tua cara, entendeu? Eu tenho um super poder do sol na minha mão. Ah, é? Então eu vou pegar o super poder do hacker. Calma, Romy. A gente pode conversar, Romy. Não seja violento. Não seja violento. Você não pode pegar essa lookblock. No três eu vou comprar. Não, não, não. Calma. Um, dois, três e... Ele tem... Ele vai pegar mesmo. Comprei. Você tá falando sério? O que? Não. Ele pegou o poder da lookblock do hacker. Eu vou usar ela. Mano, ela dá três linhas de itens. Você tá falando sério? Eu preciso da minha mãe, gente. Alguém viu a vovó beteiro por aí? Que negócio é esse aqui? Ok, né? Tem um negócio voando. Rápido! Cuidado! O hacker foi destruído. Eu quero testar essa arma de você. Ah, então testa. Ela é muito fraquezia. Você tomou um headshot de um menino que tem luvas de boxe. O Iô pegou. Ela é com o bloco do meio. Boa, Iô. Agora ele tem um super poder que vai derrotar todo mundo. Eu tenho a espada mais forte do jogo inteiro. Você tá falando sério? Sim. Que é a espada vermelha. Porque ela solta um negócio que meio que faz as pessoas flutuarem e matar hit kill. Sério? Eu quero ver. Eu tô aqui. Faz. Peraí, tem que recarregar o poder. Olha! Que? Essa espada é muito maluca. Que legal! Oi, Dudu. Tudo bem? Quantos anos que você tem? Oi, eu tô saindo voando. O quê? Olha onde eu tô. Onde você tá? Tô aqui embaixo. Peraí, mas você não tava voando? É, não. Eu não tava. Eu não tava saindo voando. Tchau. Rafa, cadê você? Não sei. Eu sumi. Eu quero que você apareça. Não vou aparecer. Oi. Sumiu? Ah, apareceu. Hello, mofo. Dá-me lá. Eu não vou te matar porque você é meu irmão. Oh, então você não vai me matar porque eu sou teu papai também, né? Ai, mas eu não te matei, mas você me mata. O jogo é de matar, ué. Ah, é, mofo. Ah, é. O jogo é de matar. O jogo é de matar, então eu vou usar a minha super bazuca contra você, Rafa. Se prepare para meu poder da super... Pera, cadê o Rafa? Eu vou te dizer uma coisa. O quê? O jogo é de matar, tá? O jogo é de matar, tá bom, Rafa? Morri. O jogo é de matar, tá bom? Cadê? Meu! Não, não faça isso, Lulu. Ficou tudo branco a minha tela. O jogo é de matar, ué. Ficou tudo branco. Ah, é? Tem um portal. Agora eu vou com o meu super poder da Luke Block e vou acabar com vocês. Uh, não vai matar nós, não. Gente, deixa o like do meu filho e eu vou ficar feliz. Vou ficar feliz. Isso mesmo. Isso, gente. Deixa o like do vídeo do Rafinha pra ele ficar muito feliz, tá bom? Oi, Rafa. Tudo bem com você? Olha o que eu tenho. Eu tenho uma super... Ei, volta aqui. Eu quero lutar com você. Ô, pai, teu ódio tá pipocando. Tá pipocando. Tá bugado aqui. Meu cavalo tá saindo voando. Quê? Sério? Quê? Ele pulou pra cima. Ele pulou. Ele pulou muito alto. Ué, cadê o cavalo do Rafas? Oi. O cavalo vai cair lá embaixo do meio. Puto coto, tem uma espada na mão. Vem pra lutinha, Rafa. Vem. Vem. Tiplim, tiplim. Toma. Ai. Toma, toma. Toma. Ai, Rafa. Toma. 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 Tadíssimo, meu bichinho e você matou ele. Quê? Ele matou teu bichinho, Rafa. Você matou meu bichinho. Nossa, tem um portal que vai pra base do Rafa? Quê? Como assim? Pão, 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 pão. Nossa, quase que o Rafa me matou. Rafinha não me mata. Ah, é? Então tchau. Sumiu. Olha, minha base. Eu peguei duas super espadas. Ela tem poder? Isso, segura aqui e apertado. Ui, Rafa, não me acerte que essa arma é hit kill. Olha, eu giro. Você vai ter que segurar aqui e apertado. com ela. Minha tela bugou. Minha tela bugou. Ah, calma, Rafa. O irmão é minguinho. Tá. Por que você não matou o Rafa? Não sei. Desumiu. Ao vivo. O doente é nesse portal. Lolanja. Ele é tão fofo, tem que apertar. Tá bom, tô indo. Tim, putim. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Calma aí. Deixa eu ir atrás do portal laranja que o Rafa tá falando. Ah, é o rapinho. Oh, irmão. Hello. Hello. Tchau. Hello. Tchau. Não, não, não. Não, que espiasso esperto. Ele me prendeu dentro da sua base dele. Pra que me prendeu na sua base? Eu prendi você. Calma aí. Eu vou pegar meu lookbook colorido e vou te matar, rapaz. Não, 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 não. Eu vou pegar, eu vou te matar, rapazinho. Ô, doente, se você vir até eu vou, eu vou cair no fold. Ô, Rafinha, você bateu tão forte no papai que o pessoal dele desligou. Sério? Eu só tirei nele. Sim, eu pensei nele desligou porque você é o muito forte, o mais forte que o infinito. Eu só tirei esse tiro e aconteceu isso. O que é que aconteceu? Eu só dei um tiro e o papai morreu. Que? Sério? Rafinha, você vai ver agora. Eu estou com a minha super espadinha que o papai tava antes. Du. O quê? Você não consegue entrar na minha base porque eu estou. Você não consegue me matar. Ô, Rafinha, olha o tornado. Eu sou o tornado. E ninguém pode me matar. Rafinha, toma isso, Rafinha. Toma a minha arma. E o buraco negro? Não levei vida. Sério? Sério? Você é muito forte. Espera. Não, você é um fleche. Corre no fleche. Gente, o Rafinha quer me matar. Me ajuda. Rafa, aperta aqui. Não me mata, não me mata. Aperta aqui. Isso, garoto. Agora você tem amiguinho que mata o irmão. Não, amiguinho. Ah, é? Você vai ver ele, então. Amiguinho, mata ele. Não é pra me matar, não, Rafa. Eles são meus ajudantes. Eu vou ficar com ele. O que acontece se eu acertar nele? Ai, mata o meu amiguinho. Então o amiguinho te mata. Quando eu dar uma espada nele, quando eu encosto nele, ele morre. Ah, não me mata. Calma, eu vou conseguir fugir com a minha nuvem. Tchá, 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 tchá. Rafinha. Passarinho. Não, Rafinha tem um passarinho. Ah, é? Então vocês vão ver, amiguinho do Rafa. Toma. Não, eu me matei. Quê? Não era pra me matar. Ué, Rafinha. Por que que você tem um portal? Amiguinho. Amiguinhos. Tenho meus amiguinhos de volta. Mas eu tenho a super armadura de ouro. Ha, ha. O Dum, um amiguinho foi na minha base. Sério? Deu, tu. Que legal. Ai, mas tem um amiguinho que tá me perseguindo, Rafinha. Você pode matar ele. Não, não. Porque você vai me matar tudo, ó. Eu não vou te matar. Ah, tá bom. Então você vai ver. Eu irei pegar. Ué, Rafinha. O que que você matou? Matei meu amiguinho. Você vai ver agora. Poder branco ativar. Ah, 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 ah. Agora você vai morrer. Não, você não tá morrendo. Como assim? Agora você tá. Boa, eu consegui. Tchau, 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 tchau. Ah, vou ficar aqui mesmo. Eu não vou conseguir me matar, né? Rafinha. O que? O papai deixou você gastar Robux pra comprar o bloco de lava. Sério? Sério. Gasta ele, não. Gastei. Ô, louco. Quero ver, Rafinha. Abre. O que que vai vir? Eu vou sair daqui com o meu dragãozinho. Tchau, homi. Du. Vamos se divertir no balãozinho. Ah, vamos, lindinho. Ah, calma aí que eu já sou do dragão. Como que sai desse dragão? Calma aí. Lembrei. É assim. Aê, boa. Consegui isso aí. Sim. Deixa eu rir aí. Aê, vamos lá, Rafinha. Vamos no balão. Ah, não. Não é um balão de verde. Tá nele? Ah, ele tá lindo. Eu virei um esqueletinho. Olha o meu esqueletinho. Você virou um esqueletinho? Ah, dá pra pegar. Que bloco lá do meio? Du, eu quero pegar. Eu quero pegar. Não pega. Não pega. Meu irmão não vai pegar. Vai lá. Pega, Rafinha. Caiu no volde. Quê? Você caiu no volde? Meu irmão não vai pegar. Não precisa vir rápido. Por que você tá caindo no volde? É porque o carro chega rápido. Antes as coisas pegam. Mas o irmão não vai pegar. Baleia. Quê? Você tem uma baleia? Tem. Caiu. Ô, loco. Vai lá, Rafinha. Pega. Bate ela nela. Quê? Pega. Ela me voou. Você não vai pegar não, a baleia disse. Você não vai. Ô, loco. Vai, Rafinha. O Rafa ficou invencível. Não, gente. Peguei a meriga. Pum, 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 pum. Não, Rafinha. Me ajuda. Toma. Você pegou a super meriga. Se você sair da base, eu vou te atirar. Então, eu tive uma ideia. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu não vou sair da minha base. É mesmo, é? É. Qual que você vai me matar se eu não sair da minha base? Gente, o vídeo acabou. Obrigado por assistir. Chega com Deus. Oi, seus fofinhos. Hoje eu fui no Lucky Block. Lucky Block é muito legal, né, Rafinha? Sim. É muito legal. E, Rafa, hoje nós viemos aqui para fazer a batalha do século. Rafinha, você pegou uma espada rara, né? Eu não vou... Não, não, não. Não. Eu também peguei uma espada rara, Rafa. Calma. Calma, meu Deus. Eu tenho frizz, eu tenho família. Calma. Aí, volta pra base. Eu vou te ir pra base. Agora eu achei. O que eu ia precisar mesmo? O papai já tá chegando nessa batalha aí. Era precisar morrer. Olá. Uh, era precisar morrer. Vai pra Nárnia. Oi, Gabizinha. Ela precisar tocar você pra Nárnia. Vai. O papai tá chegando. Ele vai atirar. Se preparar, Rafinha, que o bicho vai pegar. É um ouro. Jogar Rafinha pra Nárnia. Jogar Victor pra Nárnia. Oh, no. Jogar... Ah, acabou. Jogar Biano pra Nárnia. Ai, deixa eu voar em paz na minha motinha. Pip. Ô, galera, dá um tempo aí que a Simone quer cantar uma musiquinha pra gente. Qual que ela quer? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Não, eu não quero subir em motinha nenhuma, entendeu? O Rafa não quer subir na minha motinha. O Victor quer subir na minha motinha. E no meu balão de coração? Quem quer subir? Eu tenho um balão de coração. Ô, Gabizinha, dá pra tirar essa super espada, por favor, que você tá matando todo mundo? Ela tá machucando, entendeu? Ela machuca. Ela acabou de me matar. Olha aí, ó. Aqui a paz é amor, fia. Não tem violência. Paz é amor. Entendeu? Você não pode simplesmente sair batendo nas pessoas por aí. Nossa. Você não pode. Ai, ai, para. Eu só penso o Victor no papagada. Aí, Rafa, sobe aí. E agora? Como que anda, Nisa? Eu quero sair aqui na minha motinha. Aí, tá indo. Ó, você tem que apertar o botão do balão e começar a seguir por cima. Ah, tá. Para, Dudu, Victor. Você tem que cortar o chato daqui. Ele é legal. Rafinha, volta. Agora o Victor me ensinou a passear. Vem. Rafa, não me deixa aqui sozinho. O balão tá indo embora aqui, ó. O Victor colocou um erro. Não. Corre, Rafa. Sobe, Victor. Eu consegui o incrível poder da espada do Ice Dragon. Ah, é? Você quer lutar, então, Dudu, Betinho? Eu vou jogar o poder de Ice na minha. Vem lutar, então, Dudu, Betinho. Pudinho, Pudinho, Pudinho. Pum. Piu, piu, piu. Ai, cara. Rafa, o Dudu me mata. Ai, ai. Para, Dudu. Deixa eu ver. Uou, o Rafa pegou. Não, não foi como, Rafa? Ei, Dudu, eu tenho uma mesa, hein? Não tenho medo de usá-la. Calma, Dudu, calma. Essa mesa é perigosa. Calma, Dudu. Deixa eu ver minha mesa. Ai. Ninguém me mata. Mas é impossível de matar nos primeiros segundos que você pegou esse negócio. Pera, o que negócio é esse que eu acabei de pegar? Ai, eu tô vendo um negócio que eu peguei do... Não tá mais, porque você morreu. O Rafa, o Dudu me matou. Oh, não. Oh, não. Boa. Oh, não. Melhor resposta, Rafa. Oh, não, não, não. Oh, não é... Eu vou falar daqui a pouco. Era isso que eu esperava de você, Rafa. Oh, não. Oh, não. Você é a vítima, Dudu. Boa, Victor. Agora eu vou te matar. Oi. Tudo bem, Rafa? Cadê o Dudu? Não sei. Eu também tô procurando ele. Nós estamos procurando o Dudu Betero. Achei. Ele tá com o escudo. Leva a gente aí, Rafa. Ah, não. Esse escudo é chato, mano. Na moral. Eu tô super rápido. Vem, Dudu, Betero, voador. Pega o passarinho, gente. Derruba o passarinho. Peraí que eu tenho uma arma que atira. Peraí que eu tenho uma arma que atira. Derruba o Dudu e ganha o Robux. Tarararati, tarararati. Tarararati, tarararati. É quase impossível você me derrubar, né? Ai, você não vai me pegar. Lero, lero. Dudu, Dudu, Dudu. Ah, Dudu, assim não vale. O Dudu e esse negócio de empurrar, mano. Esse negócio é chato. É engraçado. Sério, esse negócio é irritante. Mano. Mano, eu vou pegar uma arma que vai matar a rede que o Dudu. Boa, Rafa, isso. Aê, pega eu agora, Dudu, quero ver. Vem pegar. Vem pegar, vem pegar. Vem pegar. Paratinha, paratinha. Paratinha, paratinha. Paratinha, paratinha. Para pegar minhas novas. Isso, Dudu. Enquanto isso, a gente luta. Vem pra lutinha, Gabizinha. Vem, 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 vem. Eu tô muito ruim. Vem pra lutinha, Gabizinha. Vem, Gabizinha. Atira na Gabi, Rafinha. Eu vou ativar meu escudo. Isso, Rafa. Eu tô com uma arma aqui, que ela é muito feia, e eu não vou usar ela, porque é muito graça. Boa. Nossa, o Rafa quase matou eu também, meu amigo. Rafinha, pro player. E aí, Victor, tudo bom, filho? Aê, conseguiu uma arminha nova. Olé, 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 olé. Olé, olé. Opa. Opa. Ai, ai, ai. Para, para. Vai, vai, Guilherme. Me empurra, que eu quero ver. Não, não. O Zuzu caiu. Gabi, você tem visita. Você pode dar Robux pra gente, por favor? Tem que me dar Robux também, Gabi. Lembrando, tá? Ih, acho que ela foi lavar louça pra mãe dela, Rafa. Vambora. Eu viagem. Melhor a gente ir, porque a Gabizinha é uma menina que ajuda em casa, sabe, gente? Ela ajuda a mamãe, o papai. Ela vai pra igreja. Ela é muito legal. Ih. Ah, não, não. Eu não vou ter coragem de bater no Victor. Olha o cavalinho que ele tá. Ai, que fofinho. Vai, 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 vai. Eu quero ver. Rafa, pode subir. Sabe nele, Rafinha. Olha só, Rafa. Tô lindo. Ai, que fofinho. Rafa, qual que é o barulho do cavalinho? Ficou, ficou, ficou. Meu Deus, que fofinho. Eu quero de novo, Rafa. Por que que ele explodiu? Eu queria atirar em algum lugar, mas... Atirou no cavalo. Coitada do cavalo. Ah, esse é o mais fofinho. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Eu pego tudo, mas eu não pego o tapete. Ai, eu peguei o tapete e eu peguei tudo. Então deu bom. Olha o que que o Dudu fez. Sai de perto dele, gente, foge. Não, eu peguei o Dudu. Ui! Entregue! Entendi. Cadê o Rafa? Meu Deus, eu sou na Árnia. Galera, foca no Dudu. E eu morri. Foca no Dudu, gente. Você morreu? Morri. Ah, mas não faz problema, amorzinho. Pega outros aí, bora se divertir. Agora é tua vez. É, quero ver. Minha vez. Quero ver se é minha vez. Me joga que eu quero ver. Vai. Eu vou com o palé que o bloco mais forte do mundo. A mais forte do mundo? O quê? Espera aí. Três. Não tô sabendo nada disso, não. Você tá? Eu não. O quê? Ele comprou. Ele comprou o bloco de tempo limitado. Eu não sabia disso, não, mano. Eu achei que a gente só ia entrar e brincar mesmo. O quê que é no coraçãozinho? Eu. Eu não quero. Mano, olha meu aviãozinho. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero andar nesse avião. Rafinha, vem no avião com o papai. Ai, eu também tenho. Eu também tenho. Olha isso, Rafa. Eu tenho um estranho. Sobe aqui, Rafa. Pega ele pra você. Olha o quê? Que bonitinho. Sumiu. Eu tô chegando, pai. O que que aconteceu com ele? O que que aconteceu com ele? Ai. Me explodiram que eu fui voar em Marmelândia da Transilvânia. Espera, o quê? Mano, eu cheguei perto do Raf e tem uns aviãozinhos. Me atiraram e eles vão me matar. Rafa. É do Raf esses aviões? É. Meu amigo, que apelão, hein? Tirou a mensagem da minha vida. Mano, a Gabizinha tá muito apelona. Ela só tá com arma hit e kill. Tá bom, bora matar a Gabizinha. Eu mato a Gabi ou não mato? Maldade. Maldade. Você vai matar ela. Não, eu não vou. Não mata ela. Deixa que eu mato. Ai. Quem vai acabar matando? Vai ser o Rafa que vai acabar matando ela. Mano, quem me fez voar pro fim do mundo? Não fui eu. Alguém me fez voar. Aquele avião que tá passando me fez voar pro fim do mundo, que eu tô voando até agora. Rafa, eu virei um homem das cavernas. Olha isso. Olha, que legal. E tem negócios fugindo, vindo enquanto isso. Ai, Rafa, tem esses bichos atacando. É teu? É. Uhum. Ai, que medo. 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 Socorro. Victor, corre. O Victor é meu amigo das cavernas. Olha só. Eu e o Victor somos homens das cavernas. Socorro. Ai, machuca. Pega o avião, Victor. Pega. Uga, uga. Uga, uga. Não. Não, uga, uga. Isso paralisa. Que obeta, mãe. Nossa, o Dudu quase morreu, cara. Ai, ai. Uga, uga. Uga, uga. Rafa, pega o Dudu, por favor. Malvado, matei todos eles. O Rapia vai dar um jeito em você agora mesmo. Ai, meu Deus, não. Vai, Rafa, pega ele. Corre. Ai, ai, ai. Vai, Rafa. Eu vou morrer, rápido. Eu vou morrer, eu vou morrer. A ver se consegue, Rafa. Não, 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 não. Tem alguma coisa que atira pra jogar nele? Eu morrer. Aqui. Ai. Aviões. Ativar. Não. Aviões, não. Não, Romy. Não, Romy. Esses aviões, não. Oi, aviões, eu sou amiguinho. Ai, mentira. Oi, aviões, eu sou amiguinho. Não, calma. Não me tira, aviãozinho, calma. Calma, Romy. Eu tenho um balão e não tenho medo de usá-lo. Tom. Romy, você me machucou. Gente, o vídeo do Rafinha acabou. Obrigado pra quem assistiu e fiquem com Deus, né, Rafinha? Sim. Tchau, tchau, tchau. Oi, seus fofinhos. Eu já vim aqui no LequeBlock pra mostrar nova atualização. O Rafinha fazendo a festa ali. Peraí que eu já tô chegando pra acabar com essa festa porque eu sou o papai malvado que toma a poção de ficar pequenininho. Isso era pra ser assim mesmo? Escudo. Todo mundo sai do meio. Corre, 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 corre. O que o Rafinha tá fazendo aí no meio? Ele tá fazendo a festa. Ele tá destruindo tudo. Yes. E eu vou atacar vocês. Quem que colocou esses troços aqui na... Não fui eu. Ô, Rafa. Obrigado, Rafa. Ô, Rafa, trabalho imediato. Do nada ele já caiu. Eu peguei um milhão de LequeBlocks agora. Calma aí. E não sai da sua base. Tá, obrigado por avisar, fofinho. Eu não vou sair mesmo. Vou ficar quietinho aqui no meu canto. A partir de agora vocês não tem ninguém mais pra batalhar porque o Biano vai ficar quietinho aqui no canto dele. Não quero batalhar com ninguém, não. Dudu, vem batalhar comigo. Eu sou o arco mais forte do mundo. Eu estou chegando. Eu estava chegando. Ô, Dudu, você tá com algum problema comigo, né, amigão? Você fica me matando toda hora, né, amigão? Não é culpa minha que tu sai da base. Agora eu tenho um super poder. Eu vou atacar o Rafinha. Põe, 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 põe. Ai, eu vou quebrar teu escudo. Eita, Sarah, hein, meu amigo? Quê? Ah, não. Ô, Rafa, você tá de brincadeira comigo. Eu morri. Que o Rafa tem o poder do escudo e ele tem o poder da super arma que destrói todo mundo que tá no mapa. É isso mesmo. Você tá brincando comigo, Rafa. Dudu, você não pode mais sair da sua base. Por quê? Olha aqui na frente. Ah, não, Dudu. Ah, não, Dudu. Estratégias. Eita, eita, eita. Oi, vizinho. Oi, vizinho. Vai, vai. Dá a bazuca, vai, vizinho. Vai, vizinho. Aê. Ai, não. Não. Pelo menos eu acabei com você, Dudu Beteiro. Oh, oh, oh. Oh, gente, todo mundo vai lá no meio. Eu vou fazer uma coisa. Pera aí que o Dudu acabou de me matar, sabe, vizinho? Ó, eu não tô com a espada colhida, que nem eu fiz daquele dia que todo mundo ficaram no meio e eu mato todo mundo com o super poder raio laser. Eu não tô. Tá, mas me diz uma coisa. Você tem o super poder do like dos fofinhos? Tem. Tem? Os fofinhos lembraram de dar o like? Oi. Então. Nasci. Ele teleportou aqui. Agora tchau. Ele teleporta. Não, não. Não, minha cabeça voa pra Nárnia. É, eu só queria um gorito sua, sabe. Ah, tudo bem, Dudu. Não tem problema. Pelo menos ele não tem a nova Lucky Block do Round 6. É, realmente. Pelo menos isso. Então a gente pode ficar tranquilo pra lutar com ele. Pera aí, você falou que eu não tenho a Lucky Block do Round 6? Isso, você não tem. Ai, que fofura, meu Deus do céu. Ah, é? Você não tem, cofinha. É sim? É sim? Eu vou comprar agora mesmo. Ah, não. Não, não. Não, não, calma. Não. Ele comprou a Lucky Block do Round 6, Dudu. Onde que eu vou me esconder? Pra onde que eu vou? O que que acabou de acontecer? Será que foi uma coisa que eu soltei? Todos vão para suas bases. Todos vão para suas bases. Pera aí, só vou matar os dois. Já vou comer a base. Ai, pera aí, só vou morrer. Rebeque? 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 Pô! Ai! Ele tem um super canhão. Late coração. Late coração. Eu tenho o poder do planeta Terra. E ninguém pode me derrotar quando eu tenho o poder do planeta Terra. Eu tenho um super canhão de mão. Eu também tenho um super canhão. O meu pera... Pum! Esse vão... Pum! Pum! Eita! Eita! Eita, TV! Vem, Duduzão! Vem, Duduzão! Vem, então! Ah! Eu despedacei o Dudu, Raphinha! Ai! Ai! Ô, Raphinha, calma aí! Ai! Que? Que? O que que aconteceu, gente? Você o matou. Como que eu matei ele? Com esse super poder aí. Sério? Sim. Na verdade, eu me matei porque eu parei o tempo e a munição, ela parou no ar, perto de mim. Daí eu morri com a explosão dela. Nossa, Rafa! Que loucura! O Dudu me matou, Raphinha! Pera aí que eu vou dar um jeito nele. Ah, isso! Deixa eu pegar minha espada que para o tempo, deixa eu pegar meu escudo forte, deixa eu pegar minha espada colhida, deixa eu pegar minha espada branca, deixa eu pegar minha espada vermelha e a minha... Pega tudo isso, Raphinha! Vem mais um pouco aí, Raphinha! Pega tudo! Deixa eu dar um jeito no Dudu, né? Né? Magia! Ai! Ai, não! Não! É, Tanoi! Calma, cuidado, cuidado, o Raphinha tá muito poderoso e perigoso. Ele tem o poder da super espada colhida. Saiu de perto de mim! Não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Uf! Ele acabou com a gente! Não! Pera aí, rapazinho, eu tô pegando um monte de Lucky Block aqui e você vai vir. Não, eu peguei a Catana colhida, eu peguei a minha Catana colhida, agora a gente vai ver. Ah, então é sim, né? Vem! É sim! É sim! É sim, né? Sorrida aqui, seu cachorro! Tá brabo, Dudu! Cachorro amarelo! Quem tiver coragem de me machucar é muito malvado. Tirei um tornado! Eat your vegetable! Que isso, Dudu? O que tem a ver com seus vegetais? Ah não, gente! Quem machucar esse bichinho aqui não tem coração! Olha pra isso, Rafinha! I like my better! Ai, 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 ai! Ai, não, 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 não! Late coração, cachorro. Late coração! Ele não tem coração, não tem coração Aviso, 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 aviso O Dudu não pode mais sair da base dele Não, não, não Deu ruído Eu tenho um dinossauro, sabe, mas ele é meio ruim De controlar, aí eu caí com ele, sabe Meu dinossauro, ele é muito bonitinho Eu tenho uma super espada Eu tenho um gavidão A minha espada é poderosa E agora ninguém tem mais nada Ah, não, 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 não Socorro A gente é mó felizinho com as nossas coisas dele Agora ninguém tem mais nada Você já era Afinal de contas, a gente tá brincando pra isso, né, Rafinha? Pra se atacar, né? Seu fofinho, o vídeo acabou Fica com Deus Tchau, fofinhos lindos Até a próxima Uhul Agora todo mundo vai pro meio É, eu tô no meio Porque eu quero atacar vocês No meio? Quem chegar perto do meio? Ah, de boa aqui no meio, amigão Ninguém vai mais encostar no meio Porque todo mundo morreu Não, não, não Ah, não Tchau, tchau